Oi meus amores, hoje o vídeo é de comprinhas, comprinhas pra casa. Eu tô precisando muito mudar algumas coisas aqui em casa, coisas que estão ficando velhas. E aí eu aproveitei que é final de ano e resolvi fazer essas comprinhas pra já começar o ano com algumas coisas aqui em casa organizadas. Mas assim, vocês vão perceber que não são coisas assim grandiosas, são coisas que vão ficando velhas e a gente não nota, vai deixando passar, sabe? Não dá muita importância, mas que quando trocadas, quando atualizadas, dão um super toque na nossa casa, na nossa organização. Eu comprei tudo na TK Maxx, que é uma loja que a gente adora aqui em Londres, porque as coisas são de alta qualidade, são coisas até de marca, mas que os preços são ótimos. Na verdade, vocês vão ver agora que tudo aqui em Londres é muito baratinho. Vou mostrar pra vocês até os preços. Vou começar por esse potinho aqui, ó. Até já caiu aqui, não dá nada. Eu comprei com a finalidade de guardar o queijo e o presunto. Ele vem em três, mas quando eu abro o pote, ó, eu posso usar os três separadamente ou os três juntos. Então, na verdade, são três potinhos em um só. E eu paguei nesses potinhos R$2,99. Comprei também esse negócio aqui que eu não sei como é o nome dele, mas é pra colocar no banheiro. Colocar o shampoo, condicionador, sabonete. Tava precisando muito porque o nosso quebrou. E a gente comprou de plástico porque o de metal ele enferruja muito rápido. E isso aqui que eu não sei o nome custou R$12,99 só, gente. Comprei esse aqui pra colocar sabonete líquida. Eu queria dar um toque no meu banheiro, o outro nosso é branquinho. E esse aqui combina com as pedrinhas que tem no nosso banheiro, que são cinza ou preta, se eu não me engano. E isso aqui, gente, custou R$7,99. Isso aqui, gente, é utilidade pública pra nós mulheres. Porque a gente tem o costume de colocar esponja, detergente, o paninho da pia, num potinho, sabe? Daqueles de guardar comida. Quem mais já fez isso na vida? Pois acredite se quiser, eu estava usando um potinho daqueles. E aí tomei vergonha na cara e comprei isso aqui pra guardar esponja e detergente. Ele é assim com repartições, então aqui coloca a esponjinha, aqui coloca o detergente ou o paninho. Isso foi R$9,99. Vamos pra outra bolsa. Comprei isso aqui, ó, esse suporte de plástico, que na verdade ele é pra geladeira, tem até o desenho aqui, ó. Ele serve pra organizar a sua geladeira. Gente, na TK Maxx tá cheio disso aqui pra pessoas que gostam da geladeira bem organizadinha. Só que eu comprei, na verdade, vocês vão ver aí no vídeo, pra organizar os meus temperinhos que ficam na gaveta. Os meus temperinhos ficam numa caixa de papelão normal, que eu acho que eu ganhei de aniversário, era de algum perfume. E aí eu coloquei os temperinhos dentro. Ai, que vergonha. Então chegou a hora de mudar isso também, né, gente? Isso aqui custou R$9,99. Comprei também essas duas cestinhas. Ó, é um parzinho de cestinha. Vocês estão vendo que as minhas cores são preto, cinza, cores escuras, né? Tô nessa vibe, gente. Então eu vou colocar aqui dentro papel higiênico, pra deixar mais organizadinho, mais bonitinho. E aqui provavelmente alguns produtos do banheiro. Tipo aqueles lenços umedecidos, sabe, próprio pra limpar o vaso e tal, que eu tenho lá embaixo. Então provavelmente eu vou colocar isso aqui dentro. Isso aqui custou R$5,99. Eu tô louca pra organizar tudo. Aqui hoje é dia 1º de janeiro. A gente não tem nada pra fazer. Chegamos em casa de madrugada da festa da igreja. Então hoje eu tô assim, ó, procurando coisinhas pra organizar. Comprei esses paninhos aqui. Pra secar a pia, ó. Vem três paninhos de microfibra. De microfibra. Não. De microfibra. De micro... De microfibra. Nossa, que palavra difícil de falar, Jeová. Paguei R$2,99 nesse joguinho aqui de panos pra pia. Comprei toalhas de louça preta. Eu tô tentando manter as minhas toalhinhas de louça preta, as minhas toalhas de banho brancas. Eu não sei se isso é a idade, gente. Não sei se isso tá acontecendo com vocês, mas eu tô muito nessa de nada colorido, sabe? Dá a sensação que a casa fica assim mais clean, um ar mais chique. A hora que eu mostrar minhas toalhas de banho pra vocês, vocês vão rir, tá? Porque o meu marido, às vezes, ele sai pra fazer a barba ou resolver coisas no centro. E de repente ele volta com coisas pra casa. Ele gosta de coisas pra casa, assim como eu. Só que ele tem um gosto meio colorido. Ele gosta de toalhas vermelhas, toalhas coloridas. Eu tô falando pra ele direto, amor. Por favor, ou preto ou branco. Outra coisa que eu precisava muito é de um novo porta-pincéis. Ele tem várias repartições. É ótimo pra colocar os pincéis, algumas maquiagens que eu quero. E eu paguei R$7,99. Vamos pra última bolsa. Eu nem lembro mais o que que tem. Já comprei faz uma semana. E só consegui gravar esse vídeo agora. Compramos duas toalhas brancas. Elas são da marca DKNY. É uma marca bem famosinha em Londres e nos Estados Unidos, se eu não me engano. Olha, é um pouco trabalhadinha aqui. Tem um tecido bem bom, bem gostoso. E essas toalhas custaram R$9,99 cada. E aí, dessa mesma marca DKNY, nós compramos duas toalhinhas de mão. Pra secar a mão no banheiro. Ela é uma gracinha. Vem toda bordada com a marca aqui embaixo, ó. E essas duas toalhinhas custaram R$4,99 cada. Barato, né, gente? Fala sério. Quase que eu ia me esquecendo do Mop novo, gente. Como eu precisava disso, eu tava passando pano com a mão ou com uma vassourinha super pequena. Esse Mop, ele é muito bom. Encontrei na TK Maxx também. Custou R$12,99. Ele tem dois lados. Um lado tira o pó e o outro passa pano. Super prático, gente. Ótimo pra quem tem chão de madeira. E por último, pra acabar as comprinhas. Essa escovinha pra esfregar as gritinhas do banheiro. E aqui, além do calcalho, nós temos um problema em Londres. Eu acho que na Europa. É o mofo, gente. Vira e mexe, começa a ficar pretinho os cantinhos das coisas. O teto. Mesmo a gente abrindo as portas, circulando o ar. Não sei o que acontece, gente. Aqui tem uma facilidade muito grande de pegar mofo no banheiro, nos cômodos. Então, agora começou a pretear um pouquinho os cantinhos dessas gritinhas que eu tenho no banheiro, gente. Ó, que abuso. Ela vem com essa pontinha aqui também, ó. Que é mais precisa ainda. Por isso que eu amei, ó. Vai dar pra esfregar bem as linhas. E essa escovinha foi R$2,99. Vocês viram como aqui as coisas são baratas, gente? Mesmo sendo de marca, como essas toalhas da DKNY, que é uma marca muito famosa. Eu nem sei se tem no Brasil. Mas eu imagino que se tiver, deve ser uma facada, né? Então, gente. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve aqui nos comentários o que vocês mais gostaram dessas comprinhas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa aí o sininho pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo aqui no canal. Não esquece, hein? Deixa o seu like. Feliz ano novo pra todos vocês. Que Deus abençoe muito o seu ano. Que ele seja um ano de prosperidade em todas as áreas da vida de vocês. Em nome de Jesus, esse ano vai ser maravilhoso pra todos nós. 2019 é o nosso ano. Um super beijo e até o próximo vídeo.